segura aí chapéu ai galera o primeiro do chapéuzinho hoje aqui solta, solta, solta para não machucar solta, solta é bem novinho, não tem nenhuma pinta soltando para a natureza, primeiro do chapéuzinho dia 8 de dezembro de 2020 vou oferecer para todos de todos os meus grupos que eu participo aí galera e para nosso amigo Hugo Barros meu vizinho agora, o rei dos azulão enfim, para todos dia 8 dezembro de 2020 e tchau e obrigado